Oi pessoal, como vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, eu estou muito bem e de boca muito aberta, gente, mas hoje eu não sabia se eu ria um monte ou se eu ficava triste de ver a capacidade do ser humano aí. E, gente, hoje a Lynn fez um vídeo aí, né, falando do Eliezer, tudo, que muito me admirou, fico muito contente, né, porque, gente, pra Lynn falar bem de alguém, a pessoa tem que ser foda, tá? Então, já tira por aí. Ela só fala bem de quem realmente é foda e merece. E aí, gente, eu fui lá ver a live dela e eu ouvi o que ela estava falando. Quando chegou quase no final da live, ela estava falando, né, que realmente eu não estava equivocada, que realmente a Mazinha Oficial aí mandava ela fazer fakes pra me atacar, né, porque eu conhecia os fakes da Mazinha Oficial aí. Eu conhecia os fakes e o jeito de escrever, então ela mandava a Lynn fazer, né. É por isso que eu falo, gente, esse povo apronta, 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 só que depois que acaba a amizade, as coisas vêm tudo à tona. Então, não adianta, não adianta aprontar, entende? E vocês podem ter certeza que o dia que brigar com outra pessoa, vai vir mais coisa tona aí, entende? Porque as pessoas, quando elas vivem aprontando, né, uma hora ou outra, não adianta. Ela apronta com uma, apronta com outra, apronta com outra. Gente, sabe o que eu acho engraçado? Acho engraçado assim, né, ela faz tanta uê, tanta merda, né, fala que as pessoas têm inveja dela, fala que fica falando, né, ai, quanto mais falam de mim, mais famosinha eu fico. Olha, sinceramente, gente, eu não queria ficar famosinha desse jeito, não, de jeito maneiro, né. Eu acho assim, a gente tem que deixar um legado bom, né, a gente tem que deixar um bom legado. Agora, eu deixei um legado, que apronta com uma, apronta com outra, apronta com outra, né, que é pra fazer as pessoas passarem por rejeitadas dentro da plataforma, né. Criar uma panelinha, que é só aquela panelinha, se alguém faz, alguma resenhista, alguém fazer alguma coisa de errado, cai a panelinha toda em cima. Vocês já repararam isso? Cai a panelinha toda em cima, tá? É uma coisa, assim, fora do normal. Aí, eu fico indignada que as pessoas ainda têm coragem de falar que Deus põe a mão nesse tipo de coisa, né. Deus põe a mão nesse tipo de coisa. Gente, sinceramente, você acha que Deus coloca a mão em contenda? Não, gente, eu quero que alguém me responda isso aí, porque... Não, ninguém vai responder, né, por causa que os comentários estão desativados. Mas Deus coloca a mão em contenda? Deus coloca a mão em quem denigra a imagem dos outros? Deus põe a mão em quem tira sonhos de uma mãe de família? Me desculpa, não tem Deus aí, não. Tá? Ainda mais pessoas. Ah, que nem a Lin, né, eu tava assistindo um outro vídeo da Lin, né, de quando fizeram lá, que me xingaram um monte, que eu até compartilhei esse vídeo. Vim, que colocou lá vendida. Só que deixa eu te falar uma coisa, eu muito prezo os meus amigos fora do YouTube, tá? Eu muito prezo e respeito a opinião deles. Eu tiro pela Ari, né, a Ari aí voltou a ter amizade com a Mazinha. Nenhum momento eu vim aqui abrir um vídeo pra denigrir a imagem dela, né, pra coisa... Porque eu respeito a vontade dela. Eu respeito a vontade dela, né? Até uma live, né, que tinha aí, eu acabei tirando respeito a ela, né? Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço do outro. Aí eu te pergunto, quem que é vendida? Eu? Não. O Mazinha Oficial. Eu não sou vendida, sabe por quê? Porque eu dou valor naquelas pessoas que me ajudam de verdade. Pra você não, pra você, a única coisa que vale é compartilhamento de vídeo, tá? E inscritos que mandam pra você. Isso é a sua única gratidão é nessa parte, tá? Você é uma pessoa que você não vê o que as pessoas fazem pra você fora do YouTube. E se um dia eu falei alguma coisa, é porque muito me indignou essas atitudes suas. E ó, vou falar, gente. Ó, quem tá ajudando... Que se alguém tiver ajudando por fora do YouTube, não espera ingratidão futuramente. Entre uma pessoa que compartilha um vídeo, que manda escrito, E uma pessoa que manda um remédio, um dinheiro pra comprar um remédio, Um dinheiro pra pagar uma água, uma luz, qualquer coisa que seja, Ela vai ficar com quem tá compartilhando o vídeo, tá? Então, é assim que funciona. E eu fiquei, gente, muito admirada com a live da Linha, né? E, pelo menos, a Linha, ela fala as coisas, ela fala mesmo, né? Ela não se esconde, não. Agora, né? Fazer uma coisa aí na frente das câmeras, né? Fazer outra, aí, sinceramente, né? É complicado. Aí, gente, eu não sei nem por que que eu tô falando dessa mulher. Eu já tinha até esquecido dessa mulher. Mas, ai, é que a gente vê as coisas, assim, sabe? A capacidade do ser humano e a pessoa não tem um pingo de vergonha, né? Porque a pessoa leva a vida como se nunca tivesse feito mal a ninguém, né? Nunca fez mal a ninguém, né? E o pior é que meus filhos pagou, né? O preço, né? Pelo ego de Mazinha oficiar aí, né? Porque quando ela fez todo esse trupé, denigri... Sabe? Feio, colocou o povo mesmo contra mim dentro do YouTube. Ela não pensou nos meus filhos. Ela pensou só que o canal dela tinha que ser monetizado, né? E eu não. Ó, ninguém vai, ninguém coisa. Só vai e fez pra atacar. Mas o resto sai tudo do canal e faz isso, isso e aquilo, né? E aí vem aquela mulher lá que era um xeropeio dali, né? Agora também... Ai, gente, ai, vou falar um pouco assim aqui. Só por Jesus. Só por Jesus mesmo. E aí, gente, ó, e vê... Se para de pôr o nome de Deus nessas falcatruas aí, porque Deus, ele não abençoa a falcatrua dos outros, tá? Então, vamos parar de falar que onde Deus põe a mão, ninguém divulga, porque onde Deus põe a mão, não denigra a imagem de ninguém, né? Muito menos tira sonhos, né? Do mamãe dar o melhor pros seus filhos. Me desculpe. Minha opinião é essa e nunca vai mudar. Eu sempre vou ser indignada com a capacidade da pessoa, né? Dar mais valor em compartilhamentos de vídeo, né? Dar mais valor em qualquer coisa do que uma ajuda de coração fora do YouTube. Ai, gente, ó, vou ficar por aqui. Fui.